bom dia quinta-feira olha o meu sinos olha o que essa planta tem de lindeza como não ser grata a deus como a gente não ter agradecimento como a gente não agradecer tu acordar e ver a beleza dessa planta olha a lindeza disso aqui olha é tanta flor que tu não consegue olhar todas e olha a beleza disso aqui eu não sei o nome dessa planta eu ganhei ela e há muitos anos eu tenho ela não morre no inverno ela entra em dormência ela fica ali quietinha e depois na primavera no verão ela fica nessa exuberância bom dia oi não é passo a passo tá eu quero dividir com vocês o que eu estou fazendo eu tenho essa guirlanda aqui alguns anos já e de tempo em tempo eu reformo ela eu redecora ela então esse ano eu não vou botar o ano passado acho que dois anos ela ficou com fuxico com estrelas de fuxico com flor de fuxico eu vou usar as enfeitezinhos que eu fiz vocês viram eu vou usar as rosinhas que eu fiz em cetim porque para mim a guirlanda ela tem que ter componentes que falem das coisas que eu gosto eu vou pôr um coração que eu vou colocar como representando a família eu vou colocar um coração que vai representar a família para mim o coração representa a minha família ea família das pessoas tá então eu vou colocar um coração ou por presente que é querendo ou não querendo é o que o natal para muitas pessoas né é o presente pode ser o presente material como pode ser o presente especial amor alegria companheirismo né respeito amizade a luvinha que representa o papai noel eu tenho duas luvinhas eu fiz uma amarelinha que está aqui ó eu vou colocar as duas eu fiz três pacotinho de presente ó eu vou assim e fiz a estrelinha fiz a arvorezinha e fiz a estrelinha para por aqui a estrela daqui a pouco eu acho ela então o que que eu comecei a fazer eu tentei mas não deu certo a cola fria não deu certo colei com cola fria mas ela demora um pouquinho mais eu tô passando essa fita de gorgorão essas fitas é que eu ganhei da clecy e da kátia eu tenho vídeo no canal quando mostrando isso eu não quero deixar a irlanda muito fechada toda ela coberta de vermelho eu vou deixar aparecendo um pedacinho da da palha então eu vou fazer de tempo em tempo eu vou dar um espacinho porque quando eu colar aqui ó não vai aparecer então não preciso eu botei esquentar a cola quente normal aquela que esquenta não a fria cadê o coisinha o repositor eu devo ter deixado lá em cima só um pouquinho que eu já volto ó tô botando a cola toda para a parte de trás eu vou dar uma volta duas vezes então enquanto aquela cola não esquenta tá difícil de esquentar eu vou colocando isso aqui só que daí eu tenho que pôr um ó passo a cola bom dessa fita aqui é que ela é firme e aí eu tenho que botar um alfinete deixa eu ver se aqui já colocou eu vou ter que emendar a fita porque eu vou deixar pra emendar atrás né pra não aparecer essa emenda E onde ficar a emenda tem que botar algum acabamento. Aí a gente dá a volta aqui, vai vir aqui. Deixa eu prender as duas junto, que eu vou saber onde é que dá para fazer a emenda. E eu vou terminar e já venho mostrar. Ó, então já está toda ela encapadinha, quase imperceptível de ver onde é que está as emendas. Ó, e agora eu vou começar a enfeitar. Tem que escolher como que eu vou começar. Deixa eu ver se eu baixando vocês aqui, vocês conseguem ver. Deixa eu tirar aqui. Tá meio escuro. Isso que tem um sol radiante aqui, né? Deixa eu fechar minha cola fria, que a cola quente eu resolvi não funcionar. Nós vamos usar a cola quente. Então, eu vou começar colocando a minha estrelinha. Eu já tinha posto um detalhezinho nela e vou botar mais um detalhe aqui no meio. Então, eu vou colar o detalhe. Bem no meio. Ó, e eu vou botar ela bem aqui, bem no centro. Que é essa aqui para representar o amor de Jesus por nós. Eu sou assim. Cada vez que eu estou fazendo alguma coisa, eu mentalizo coisas boas. Eu acho que a gente tem que ter isso. Se achar que tem que colar mais, bota mais cola quente. Eu tenho o coração. Aqui tem até um espacinho para pôr algum bilhetinho, alguma coisinha. Eu vou pôr na ponta contrária. Só que eu não vou pôr ele assim, ó. Eu não vou pôr assim. Assim. Eu vou botar ele deitadinho. Tá? Então, na mesma posição da estrela, só que deitado. Não vi exato. Eu fiz um pet work. Agora eu vou colar as minhas rosas de cetim. Eu fiz, tem vídeo no canal ensinando como é que faz. As rosas de cetim vão representar o meu jardim. As minhas flores, as minhas plantas, o meu recanto. Tá? Então, eu vou botar todas elas juntas num cantinho. Como eu tenho, ó. Vermelha com rosa. Toda rosa. Toda vermelha. E vermelha com rosa. Acho que estou me resfriando. Então, eu vou pôr essas duas juntas. Depois, eu vou pôr estas duas juntas. Tá? Vou fazer, vou fazer essa junção. Então, eu vou começar colando esta aqui. Primeira rosinha. Botar a folhinha pra aparecer. Eu vou colar aqui, de forma que ela fique inclinadinha. Queimou um pouquinho. E aí, depois eu vou botar a vermelha com o fundinho rosa. Que é pra dar um contraste na que eu estou fazendo. Vou colar a folha. E agora, eu vou colar as duas juntas. Vou ajeitar aqui. Se não der, a gente tira, se achar que fica de frio ruim, a gente tira. Acho que eu vou colar assim. Tá? Mais, mais inclinadinha. Acho que eu vou colar aqui pra baixo. Aqui eu vou colando. Passando um pouquinho mais de cola aqui. Aqui, ó. Precisa ser colada aqui, ó. Agora, eu vou pôr a rosa por fora e vermelho por dentro. Ajeito ela. Vou pôr a folhinha pra baixo. Essa folhinha aqui, eu vou botar mais pra baixo. Pra dar um pouco mais de movimento ali. E a última, a toda vermelhinha. Que eu vou pôr aqui nessa outra ponta. E a folhinha eu vou botar pro outro lado. Pra parte de cima da guirlanda. E daí, quando ela tiver em pé, eu consigo... A gente... Visualizar as folhinhas. Já vou mostrar pra vocês. Queimei o dedo aqui. Com a cola quente. Ó. Tá? Então, família. O meu jardim. E agora eu vou distribuir... Aqui. Deixa eu dar uma coladinha aqui, ó. Ajeitada aqui. Ajeitada aqui. Tava aparecendo uma coisinha. Não ficou bom. Agora sim. Ó. Tá? Dá pra ver? E agora eu vou distribuir as outras pecinhas na guirlanda. De forma que... Que fique harmônico. Eu vou botar... A... A... Arvorezinha. Na parte de baixo. Também mais inclinadinha. Pra dar um certo movimento. De repente... De repente... Esse... Vem aqui. Acho que esse azul tem que ficar aqui em cima. Pra dar um... Quebrar um pouco esse... Eu vou deixar... Eu vou deixar as fitinhas aparecendo. Como se fosse um presente mesmo. Pra ser pendurado. E eu acho que esse outro vem aqui. Esse é grande. Acho que eu vou botar aqui mais pra baixo. Tem uma luvinha aqui. Que eu acho que eu vou por em cima. Então, esse aqui eu vou botar mais aqui pra baixo. Eu tenho essa luvinha preta. Mas eu acho que essa luvinha preta não vai ficar legal aqui. Por isso que a gente tem que fazer várias peças, né? Pra poder... Eu acho que esse eu vou ter que tirar daqui. E essa luvinha eu vou pôr lá em cima. A luvinha eu vou botar em cima. E esse aqui eu vou botar do outro lado. Olha só. Enquanto a cola não tá completamente seca, tu consegue... Queimei bem o dedo aqui. Esse dedo aqui, ó. Eu dormi. A cola tava muito quente. Mas eu vou pôr uma pomadinha. E eu vou botar o outro presentinho desse lado aqui. Então, acho que eu vou fazer o contrário. Eu vou botar o azul pra baixo. E eu vou botar o amarelinho lá em cima. Só vai ficar muito amarelo aqui. Se for preciso pôr mais um pouquinho de cola, pra ele ficar mais certinho, a gente vai colocando. E fica mais firmezinho também, né? Essa aqui vai pra porta da frente lá da minha casa. Eu vou tirar o seja bem-vindo que eu tenho. E eu vou colocar a guirlandinha. Um pouquinho mais de cola, pra ficar mais certinho. Olha. Então, tudo que eu tenho aqui, tem uma representação pra mim. E eu quero pôr um enfeite aqui em cima. Nessa parte aqui da estrela. Eu vou fazer e já venho mostrar. Olha só, gente. Finalizei com a estrelinha. Eu botei esse detalhe que eu achei sensacional. Aí é que eu botei lá no Instagram, dizendo assim, ó. Que a estrela representa Jesus na nossa vida. Presente todos os dias. Os presentes são os presentes não materiais. Respeito, amor, união, companheirismo, amor ao próximo. A árvore representa a natureza. O coração representa a minha família e a família de todos. Todas as pessoas. As rosas representam o meu jardim. As minhas flores. E a luvinha representa o Papai Noel. Olha só como ficou legal. Vocês podem enfeitar do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou deixar ela aqui por enquanto. Porque eu tenho que lavar a porta, essas coisas. Eu vou deixar aqui por enquanto aqui. E eu achei muito bonito. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Tá? Tudo isso aqui, tudo isso aqui era material que eu tinha em casa. Tudo coisas que eu já tinha, que eu vou guardando. Isso aqui é biju. Que é algum eu ganhei da minha sobrinha que veio junto com as fitas. Tudo eu fui guardando. Essa aqui eu tenho para o tempo. Feltro. É tudo pedacinho. Aqui é tudo bem pequenininho, pedacinho. Se vocês quiserem que eu ensine alguma dessas coisas. Isso aqui eu já tenho no canal. Tá? Se eu ensine alguma dessas coisas. Vocês deixem no comentário. Tá bom? Olha só que show. Aqui eu botei a mesma fita para fazer o ganchinho, né? Eu acho que ficou sensacional. Vou me afastar um pouquinho para vocês poderem ver. Olha só que bonita. Tá bom? Oi, gente. Faltou luz. Era uma e meia. Desligou tudo. E agora já é 13 e alguma coisa. Então, já faz duas horas que a gente está só em luz. Nessas duas horas eu li um capítulo inteiro do livro. Eu já mexi em algumas coisas aqui. Eu olhei minhas suculentas uma por uma. Olhei bem. Olhei. Olhei. Olhei gastando tempo para não pensar bobagem. Agora eu estou aqui crochetando. Mas está muito quente. Está 34 graus. A piscina, a água não está quente o suficiente para entrar. Eu estou meio resfriada. Meio assim, estranha. Então, eu não quero, né? E muita água. Água, água, água. Então, agora eu vou crochetar um pouquinho. E... Para ver se eu passo o tempo. Porque... Vou virar a câmera para vocês verem como é que está o céu. Tem algumas nuvens. Aqui, ó. Crochetando. Está ali o motivo que eu estou fazendo. É esse. Esse aqui. Esse motivo que eu estou fazendo. Então, estou aqui criando coragem. Devagarinho. Ponto por ponto. Para passar o tempo. E... A piscina está ali. E olha como é que está o céu. As nuvens aqui. E está um azul lindo, né? Mas diz... Hoje é quinta, né? Diz que vai chover amanhã. E diz que esfria. Esfria. Diminui a temperatura. Parece que 10 graus. De 34 vai para 24. De sábado para domingo. Ó. Então, estou aqui quietinha. Sem muito movimento. Só crochetando mesmo. E esperando a luz voltar. A sensação que a gente tem quando a gente está sem luz. É que a gente volta para o passado. Quando as coisas... Aí tu fica... Né? Porque tudo depende de luz. A maioria das coisas a gente precisa da luz. A gente tem dependência da luz. E quando falta água, a gente tem necessidade da água. É diferente. Nós necessitamos de água para viver. Nós precisamos da água para viver. Da luz, não. Da luz são coisas... Hoje até tanto. Porque tem hospital, coisa e tal. Que precisa da luz, né? Teria que ter gerador para tudo isso. Mas a dependência maior acho que é da água, né? Então, é isso. Vou ficar aqui crochetando um pouquinho. Qualquer coisa eu volto. Oi, gente. Vim finalizar o vlog de hoje. Eu fiquei... Nós ficamos sem luz da 1h30 até as 6h da tarde. Então, eu não usei o celular. Porque eu estava com medo de que abasse a bateria. E fosse... De repente eu fosse precisar. Então, eu não usei. Então, eu não gravei quase nada, assim. Acho que eu fiz um videozinho de tarde. E aí, depois eu deixei. Porque eu fiquei com medo que acabasse a bateria, né? E como a gente estava sem luz. Eu estou meio congestionada. Acho que é rinite mesmo. Estou aqui lavando a louça. Nós já jantamos. Na verdade, eu comi um pouco pedacinho de carne de porco picadinha. Porque eu não estou sentindo muita fome. Então, eu não comi menos. E é isso. Então, assim, vim só para dar boa noite. E fiquem com Deus. Se cuidem. A gente se vê amanhã. Tá bom? Tchau.